Olá, bem-vindo! Conheça o Biguá. Seu nome em inglês é Newtropic Cormorant. Ele também é conhecido por urubu d'água ou corvo marinho. Essa ave é aquática e mergulha para caçar peixes. Pesa entre 1,2 kg a 1,4 kg e mede entre 58 a 73 cm. Ele come peixes, crustáceos, girinos, rãs e sapos. Também alimenta-se de serpentes e insetos aquáticos. A plumagem da fêmea e do macho são idênticas. É monogâmico. Essa espécie é encontrada em todo o Brasil. Eles vivem em lagos, estuários e grandes rios. O Pantanal tem a maior concentração de Biguás do Brasil. Vive do Alizona, a terra do fogo na América do Sul. Estado de conservação pouco preocupante. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal. れてmachado. Tchau. 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 it